Nuglinha, coloca aqui no telão pra mim. A gente tinha convidado o público a mandar aqui as dúvidas ou denúncias durante a Black Friday, né? Porque a gente tá com o pessoal do Procon aqui. O que que rolou? Inclusive, chegou até uma no meu celular aqui. Eu vou repassar aqui para o superintendente do Procon, que é o seguinte. No computador, a gente tem lá o cuidado de ver aquela chavinha de segurança na tela. Agora, superintendente, no celular, eu não tenho essa oportunidade de fiscalizar se aquele site é seguro ou não, o que fazer. Nesses casos, nós orientamos o consumidor a adquirir esses produtos por meio dos aplicativos das próprias lojas, dos estabelecimentos. O ideal é ele entrar na sua loja do seu aparelho celular e fazer o download dos aplicativos específicos da loja e realizar a compra por meio desses app. Olha, tem outro amigo meu aqui, que é o Adriano, lá da região noroeste, ele tá perguntando o seguinte. Ele fez uma compra pelo celular também, só que lá tava no banner que o frete era grátis. Ele pagou, fez a compra e depois descobriu que tinha cobrado o frete dele, mais ou menos 33 reais. Ele disse que não se importou muito porque ficou satisfeito com o empreendimento que ele fez. E que pese a ter ficado satisfeito, a gente verifica aí uma conduta ilegal praticada pelo estabelecimento comercial. Se ela fez um anúncio ali que o frete era grátis, ela tem a obrigatoriedade de manter esse frete grátis, não podendo ser feita qualquer cobrança referente ao frete. Nesses casos, nós orientamos o consumidor a tirar o print do anúncio do frete grátis e da nota fiscal ou do comprovante, demonstrando que ele pagou esse frete e encaminhar ao PROCON. Nós estaremos instaurando um processo administrativo e multando a empresa pela conduta ilícita praticada. Superintendente, só pra gente encerrar, do começo da semana pra cá, nessas fiscalizações, já foram quantas notificações, quantas denúncias chegaram até vocês? Desde o início da nossa operação, na última segunda-feira, que foi realizada segundo orientação até do nosso governador do estado, Ronaldo Caiado, nós já identificamos 50 atuações em favor de empresas referentes a práticas ilícitas. Muito obrigado pela participação aqui, eu se vi aí só lembrando que o PROCON deve, logicamente, fazer ali um resumão de tudo o que aconteceu durante essa semana e fazer uma apresentação, inclusive, pra imprensa pra mostrar aí se realmente foi um bom negócio ou não a Sexta-feira Negra. Ah, mas é sempre um bom negócio, né? Tem as coisas realmente que são ali verdadeiras, as lojas vendem muito, assim, economicamente falando, aumento do faturamento, tudo, no estado é maravilhoso. Obrigada.